Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita com uma massa muito gostosa. Tem gente que gosta, tem gente que não curte muito. E se você nunca comeu, sugira experimentar, porque é uma delícia. A massa que eu vou ensinar hoje é a carbonara. Carbonara é um molho à base de ovo, que vai junto com bacon, parmesão, todas essas coisas maravilhosas junto num prato de massa. Não tem como não ser bom, a não ser que você não goste de ovo. Ai, tudo bem. Bom, pra gente começar, o primeiro passo é cozinhar a massa. Eu vou pegar um tantinho aqui, pra uma pessoa mesmo. E a gente sempre deixa a água fervendo bastante. E quase que eu me esqueço, coloca sal. É importante que o macarrão cozinhe sempre com bastante água. Enquanto ele fica aí cozinhando, a gente já vai aproveitar pra fritar o bacon. Como meu bacon tá um pouco mais carnudo do que gorduroso, eu vou adicionar um pouco só de azeite. Com o bacon fritando, o macarrão cozinhando, a gente vai preparar a nossa misturinha pro carbonara. Aqui eu vou usar dois ovos inteiros. A gente vai colocar o parmesão. Lembra de experimentar o parmesão antes, pra você ver quanto que ele tem de sal. E se ele tiver mais quebradinho assim, melhor ainda. Vai colocar um pouquinho de pimenta e um pouco de sal. Vamos mexer essa misturinha. E agora é só guardar. Esse bacon terminar de fritar, eu quero ele um pouquinho mais frito que isso. E o macarrão cozinhar. Lembrando que o macarrão tem que ser al dente. Como a gente ainda vai colocar ele aqui, ele não pode estar muito cozido. Senão ele vai desmanchar e não vai ficar legal. Vai demorar mais no seu macarrão ficar pronto do que fritar o bacon. O meu nem tem gordura, porque realmente ele não tá com tanta gordura. Se o seu tiver com muito, descarta um pouco, quiser guarda pra usar essa gordura depois. Também fica bom pra cozinhar, ao invés do azeite, você usa esse óleo de bacon. Bom, o meu macarrão tá bom. Ele já tá al dente. Aqui já tá desligado. Se você deixar muito quente aqui também, o ovo ele vai coagular. E aí a hora que o carbonara não tá certo. Então, como que eu faço? Primeiro eu ligo aqui, de volta. Eu deixo geralmente num fogo mais baixo. Vou pegar esse macarrão aqui, por isso que eu peguei esse. Se você quiser escorrer, pode. Tem gente que gosta de misturar um pouco dessa água daqui, aqui nessa mistura. Fala que dá uma, tipo, uma temperada, sabe? E aqui tá bem úmido. Então agora é jogar essa mistura aqui e ir mexendo. Deixa no fogo bem baixo. E se você perceber que tá coagulando, que seu fogo tá alto o suficiente, mesmo no baixo, dá uma levantada aqui na frigideira. O que não pode acontecer é virar um ovo mexido com macarrão. Tem gente que gosta de colocar um pouco de creme de leite nesse processo agora, porque fica mais cremoso e também porque não cozinha, não talha tão fácil. Fica à vontade. E quando for mexer, cuidado pra não quebrar a massa, tá? E pronto. Quando ele tiver assim, cremoso, amarelo, bonito, que cozinhou, nosso carbonara tá pronto. Pra finalizar, separa um beiquinho ali, pra jogar por cima. Pode pôr mais pimenta também, se quiser. Caso aconteça igual com o meu, que esteja muito quente na frigideira, põe um pouquinho dessa água do cozimento e vai mexendo. Ele vai diminuir a temperatura e você vai conseguir cozinhar antes dessa gema desse ovo coagular e virar um ovo mexido. E é isso. Esse prato maravilhoso, que eu amo de paixão, pronto pra vocês. Gente, o vídeo de hoje é esse. Lembra de se inscrever no canal, viu? Um beijo e até o próximo.